Bom dia, gente! Aqui é o Nelson Jobb, dos Transsaberes. Hoje a gente está iniciando o nosso segundo Transsaberes em ressonância, um convidado mais do que especial para a gente. Ele morreu, ressuscitou, não subiu aos céus, mas está no meio de nós. Depois de habitar um mundo sem objetos com o antropólogo inglês Tim Ingold, a gente vai estar recebendo hoje aqui o escritor Lourenço Mutarelli. O Lourenço é um dos nossos escritores preferidos por tudo, pela sua contundência, pela sua criatividade, pela complexidade dos seus textos. O Lourenço inspirou um artigo que eu escrevi, As Transsabstanciações em Lourenço Mutarelli, que a maioria de vocês conhece. Lourenço, então, ele é escritor, quadrinista, ele é ator não profissional, mas atuou em filmes importantes, como O Que Horas Ela Volta, em filmes baseados em seus livros, como O Cheiro do Ralo e O Natimorto, que ele foi o protagonista. O Mutarelli promove oficinas literárias absolutamente fantásticas, que eu participei de uma e me inspirou na escritura do meu romance Druan. Ele acaba de lançar esse livro aqui, que é o Livro dos Mortos, que é uma autobiografia hipnagógica, que tem, inclusive, notas de rodapé literárias, onde o Mutarelli fala das inspirações dele na literatura, que é um presente para quem curte literatura e afins. Então, assim, eu só posso agradecer. O Lourenço prefere, dentro do possível, que vocês façam a pergunta no áudio mesmo. Quem não quiser, pode colocar aqui no chat que eu leio, mas, de preferência, ele prefere que você mostre a sua carinha e você pergunte. E as perguntas, assim, é mais ou menos de acordo com o que o Lourenço faz nas oficinas dele, as perguntas não vão ter um momento específico para elas, não. Vocês podem perguntar à medida que a questão aparecer, pode falar que ele já está acostumado com essa dinâmica. Tá bom? Lourenço, mais uma vez, muitíssimo obrigado. e está com a palavra aí. Obrigado, eu que agradeço o convite. Eu não consigo ler o chat porque me desconcentra muito, eu prefiro estar aqui. Então, as perguntas, quem não conseguir fazer no microfone, aí o Nelson lê para mim. E também podem fazer, a qualquer momento, eu vou fazer algumas apresentações, que eu costumo fazer sempre, de ir em PowerPoint para ilustrar um pouco do meu trabalho e um pouco do meu processo, né? O próprio trabalho, onde eu estou sempre experimentando alguma coisa. E, então, a qualquer momento, vocês podem perguntar. Eu lancei um livro recentemente e estou num momento que, para mim, é muito rico, que eu estou começando um outro projeto, né? E esse é sempre um momento importante para mim, porque, de alguma forma, eu estou perdido. Então, eu faço muita experimentação. Eu comecei escrevendo, senti que estou muito colado no outro ainda. Então, eu vou para os meus cadernos e fico experimentando coisas e revisitando cadernos, né? Eu costumo dizer que os meus cadernos são o meu Google particular, é onde eu vou buscar, onde eu busco inspiração. Geralmente, eu gero nos cadernos coisas muito rápidas, imagens ou textos, ultimamente, um tipo de caligrafia. E, com o tempo, eu revisito. E é aí que eu me alimento muito das minhas ideias. Mas vou começar apresentando as coisas que eu fiz, para quem não me conhece. Deixa eu abrir um PowerPoint só para ilustrar. Eu começo essa apresentação com uma frase que eu usei em um dos meus álbuns de história e quadrinhos, porque, na verdade, é isso também. Eu comecei trabalhando como ilustrador. Depois, eu fui trabalhar na parte de animação no estúdio do Maurício de Souza, nos anos 80. Eu nasci em 64. Me formei em Belas Artes em 84 ou 86, por aí. Enquanto eu fazia faculdade, eu trabalhei na parte de animação do Maurício, na parte de pintar cenário de animação ou de intercalação. E lá eu tive contato com o quadrinho mais contemporâneo. Antes disso, eu conheci o quadrinho mais clássico, através do que meu pai tinha em casa. E, conhecendo o quadrinho mais contemporâneo, eu fiquei com vontade de fazer história em quadrinhos. e foi o que eu fiz. É isso que eu vou mostrar um pouquinho. Eu tive muita dificuldade de publicar meus trabalhos, porque, é isso, eu não tinha nome e tinha essa questão. Se você não tinha nome, eu não te dava um espaço. Então, comecei me autoeditando no que chamamos fanzines, que são publicações independentes. E um dos meus primeiros álbuns abre com uma frase, que é essa que eu vou ler para vocês agora, que eu repito ela depois, na abertura de uma exposição que teve, uma grande exposição que teve sobre o meu trabalho no Sesc Pompeii há alguns anos. E porque eu acho que, de alguma maneira, esse pequeno texto representa muito do que é o meu trabalho. Vamos lá. Eu vou pôr, vocês só me dizem se ele ficar tela cheia. Ainda não foi para mim? Porque, às vezes, tem dado um probleminha, eu tenho que entrar de outra forma. Ele está aparecendo para a gente, mas não está aparecendo de tela inteira ainda não. Nem agora? Não. Tá bom. Então, eu vou sair e vou compartilhar de outra forma. Vou por aqui. Vamos ver agora. Agora foi, tela inteira. Tá bom. Então, vamos lá. Ah, esse textinho diz... Alguém me disse que o Nanquim era extraído do povo. Me parece que o povo desprendia sua tinta quando se sentia ameaçado. Creio que, quando desenho, eu devolvo ao povo a sua função primitiva. Eu sou como o povo. Eu costumo dizer que o meu trabalho... Eu nunca vejo o meu trabalho como arte. Meu trabalho é, na verdade, cada vez eu falo mais isso. Pode parecer brincadeira, mas é muito sério para mim. Cada vez mais o meu trabalho é a minha ciência e a minha religião. Eu falo que a religião de um homem só e a ciência de um homem só é a minha tentativa, dentro das minhas imensas limitações, de pensar a minha passagem, de registrar o que eu julgo ser memória ou de refletir. O que eu digo, às vezes, também refletir, não no sentido racional, mas refletir no sentido de um espelho, tentar me ver nessas coisas que eu faço. Eu digo também que o meu trabalho é um tratamento, é o meu tratamento. Então, eu comecei em 89, 88, 89, eu publiquei meus primeiros fanzines. Eram coisas muito ruins. Eu ainda não sabia escrever. Eu aprendi a escrever depois que eu passei uma depressão profunda. Mas era o começo do meu trabalho, também não tinha, uma coisa que eu sempre digo, assumido o meu estilo. Então, eu tentava imitar algumas influências, porque o estilo não é uma coisa que você encontra, é algo que você assume. E, quando eu assumi o meu estilo, acho que o meu trabalho começa a ganhar força e forma. E isso eu publiquei em algumas revistas, no Encate, algumas revistas dos anos 80 também. E aí, durante essa depressão, eu fiz o meu primeiro álbum, porque eu vi que não dava para depender das revistas. As revistas duravam pouco. Então, eu fiz o meu primeiro álbum, que é Transbustanização, que é esse aqui. E, a partir daí, eu fui tentando fazer um álbum por ano, mais ou menos, quando dava. Então, se geralmente mostra uma página dentro e acaba. Esses álbuns ficaram esgotados por muito tempo, mas, há uns dois anos, o Ferrez, através da editura dele, Comic Zone, e, junto com o Tiago, eles reeditaram boa parte desse material aí, num álbum que chama Capa Preta. Eram histórias bastante pesadas, embora fosse quadrinho, não tinha nada de infantil. E eu acho que, quando eu começo a ir para a literatura, eu encontro mais humor no meu trabalho e também na minha existência. Bom, há esse tempo, eu fiz um personagem que foi importante para mim nos quadrinhos. Depois, fui reunido numa obra pela Companhia das Letras. Era uma coleção de histórias que eu fazia para a internet. E esse é o meu último quadrinho, o penúltimo quadrinho, que é o que eu mais gosto. Ele está isolado e esgotado há um tempo, mas ele deve voltar em algum momento. E esse foi o último, ou o penúltimo também, porque eu fiz mais uma experimentação gráfica depois. Para mim, é importante, assim como os quadrinhos, os meus romances, é importante que cada livro seja uma experiência. Cada livro eu estou experimentando a minha escrita, experimentando a minha forma de contar a história. Mas é isso, eu comecei com Nath Morto em 2002, depois de 2004, comecei o Cheiro do Ralo. Depois do Nath Morto, Jesus Kid é a minha primeira encomenda, que é uma coisa um pouco delicada de trabalhar. Em 2007, eu reuni umas peças de teatro que eu tinha escrito. Em 2008, eu lanço um livro que é muito importante para a minha trajetória, que é a arte de produzir efeito sem causa. Depois eu lanço o meu pior livro, porque é um livro muito preguiçoso. Também era uma encomenda para o roteiro. E eu fiz um livro que eu não tive o cuidado ou a paciência de trabalhar depois e deixei ele sair do jeito que ele estava. Nada Me Faltará, a minha experiência é bastante radical, é um livro onde ele é feito só através de diálogos, não tem nenhuma narração, não tem nenhum narrador, é só palavras, você só se situa a partir do que está sendo dito. O Grifo de Abdera é uma experiência onde eu encarto uma história em quadrinhos de 80 páginas, uma história totalmente nonsense, e é um livro que acaba acontecendo algo curioso, que eu resolvi brincar, já tinha feito o que chamam de autoficção na caixa de areia, mas eu costumo dizer que os quadrinhos determinam demais a leitura, a fruição de quem lê, porque a imagem impõe muito. Então, eu fui gostando mais da literatura, porque ela evoca tudo isso através da palavra, eu descrevo muito pouco meus personagens, às vezes eles não têm nomes, então o leitor acaba sendo um coautor, ele vai preenchendo essas lacunas justamente com o repertório que ele tem de referências reais ou absorvidas pelas artes, então eu gosto disso, e esse é o primeiro momento onde o meu trabalho, principalmente nos quadrinhos, sempre abordou uma temática que me fascina muito, que são os duplos, e aí nesse livro eu brinco um pouco com a minha identidade, começo a misturar a minha ficção com as minhas memórias, e deturpar e criar em cima disso, e também começo a apontar para a possibilidade dos triplos ao invés dos duplos. Na sequência disso, eu faço um livro que é um livro que eu falo, eu tenho muito carinho por esse livro, foi o livro mais difícil de trabalhar, porque eu confecciono, eu amarro muitas coisas, aí tem muita pesquisa, muito estudo para chegar nele, embora seja uma grande bobagem, uma brincadeira de moleques, um monte de piadinhas, por outro lado, na minha experimentação, eu volto a usar algo que eu vinha reprimindo, que é o meu lado mais poético. Eu estava fazendo esse livro quando surgiu a encomenda desse livro anterior, mas era uma encomenda para fazer o que eu quisesse, mas como entrava um dinheiro e eu precisava do dinheiro, eu parei o livro 4, fiz esse livro e depois retomei a ele. Então, nesses dois livros, eu estou trazendo de volta um pouco mais da minha poética, e a minha poética se dá muito com a cadência do que vai acontecendo, e quando eu entrego alguma coisa que eu coloquei lá na frente, em algum momento eu amarro aquilo, acho que aí se dá a poética. Da mesma forma, eu gosto muito de jogar pontas que nunca vão se amarrar, porque eu acho que a vida é assim também, e eu gosto que exista esse prazer em se perder na leitura. E aí o que eu mais me misturei é o meu último livro que eu nasci nesse ano, e para mim é, nisso que eu brinquei da minha religião, eu diria que o livro dos mortos, eu não sei como ele bate para vocês, para quem lê, eu sei que não é uma leitura fácil, mas para mim esse livro é a minha Bíblia, é justamente isso, eu cheguei na minha, pelo menos no meu Velho Testamento, se eu viver mais, eu vou começar o novo agora. Então, no cinema eu trabalhei com o Filmenina, que eu montei alguns desses painéis, fiz o caderno e fiz algumas animações, e tive adaptado para o cinema quatro romances, O Cheiro do Ralo, O Nath Morto, Tarte e Prozírio é Feito Sem Causa e Jesus Kidd. Eu gosto muito do Cheiro do Ralo, eu tenho alguma dificuldade com O Nath Morto, por ser o protagonista, e os outros dois eu não gosto nem um pouco, mas não importa, porque eu vendi os direitos, eu estou falando do filme deles, eles que têm que gostar do filme, eu gosto dos livros ou não gosto dos livros, mas essa é a minha relação. Eu tive alguma dessas peças montadas, e atuei, antes do Cheiro do Ralo, já tinha me convidado para fazer um curta-metragem, acabei fazendo muito curta-metragem, ou pequenas atuações, e aí é uma coisa muito interessante de viver, eu acho que o escritor, para mim, por mais que eu leia, o que mais eu me alimento são vivências, então foi experiência de viver, é algo que eu nunca imaginei viver, então eu fiz algumas coisas que estão aqui, poucas, eu fiz bastante coisas, pequenas, mas várias. Esse é o último, que eu nem posso divulgar, mas esse é o que eu estou bonitinho. Então, basicamente, isso é o meu trabalho no geral. Mas tem outra parte do meu trabalho que é mais invisível, que tem a ver com meus cadernos, que tem a ver com os meus momentos criativos, onde eu fico experimentando coisas para... Primeiro, para tentar... É algo que também eu vim chegando aos poucos, entendendo, são páginas muito excessivas, com muito rabisco, com muita colagem, é como se eu estivesse querendo cobrir o vazio, e, na verdade, eu realmente estou, mas não para fugir dele, é para ver a cara no meu vazio, é mais ou menos como jogar tinta no homem invisível. Eu sempre falo essas coisas, mas é o que eu acredito que eu venho fazendo. Os meus cadernos também, eles acabam gerando muitas coisas, tanto que me alimentam para imagens, para pinturas, e principalmente para literatura. e também são uma forma de tratamento e também são, eu acho que é o que eu consegui mais próximo de capturar ou de fazer um registro do meu processo mental de elaborar ideias e tudo mais. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, se não, eu começo a mostrar os cadernos. Então, vamos lá. Os meus cadernos têm uma questão que eu acho muito importante. Eu peço desculpa se tiver alguma imagem que possa ofender vocês, a minha ideia não tem nada a ver com isso. Eu apenas... Deixa eu achar o... Eu apenas acho que o caderno é um lugar para se experimentar tudo, para você botar o que vier. E eu não tenho nenhum filtro e deixo vir também muitas bobagens, porque eu acho que... Eu tenho certeza, pelo menos no meu processo, que quanto mais eu proporciono, deixo que aconteçam coisas bobas, o que é importante vai sair, porque ele acha que, então, é um lugar de bobagem que nem vai ser percebido. Então, através da bobagem, ou através de coisas muito pequenas que eu vou jogando, sem que se dê conta, eu acho que vai aparecendo as questões mais profundas para mim. Eu nunca tive o hábito, como dizem alguns, de sketchbook, que é esses cadernos de desenho. Eu usava cadernos com pauta, qualquer caderno, mas eu fiz uma viagem para um projeto que eu fui convidado. Convidaram 16 autores brasileiros para irem para 16 cidades do mundo. Nós tínhamos que passar um mês naquela cidade, na volta, escrever uma história de amor que se passasse lá. Eu fui mandado para Nova York, que é um lugar que eu não tinha a menor vontade de conhecer, mas o projeto era interessante, o trabalho era interessante. E eu fiquei no Brooklyn, eu tinha que ir para Manhattan todo dia, eu ia andando, e com o tempo, o computador, o laptop, isso em 2007, ele ia ficando muito pesado e eu andava muito. Então, eu resolvi comprar esses molesquines, brochura, que lá era muito barato. Eu vinha fazendo uma experiência de não desenhar, porque eu estava vivendo mais da literatura e eu desenho desde muito pequeno. E eu gosto quando eu represo o meu desenho, que nem nesse momento que eu estava represando, ele está começando a vazar agora, ele começa a extravasar em formas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. E eu estava, nesse momento, nessa viagem, fazendo isso. Aí, em vez de levar o computador, eu levava só um caderno, que era muito mais leve, e ia parando em alguns pontos e anotando observações que eu pudesse usar nesse livro. E, aos poucos, o meu desenho foi voltando. Eu, como tenho uma formação técnica em artes plásticas, eu queria o que a maioria dos velhos artistas querem, que é perder a técnica, porque a técnica, no começo, é algo mágico, mas, depois de muito tempo, é uma prisão, é algo que você não consegue se libertar. Então, os cadernos são fundamentais para mim da seguinte forma, eles são simples, lá eles custavam muito barato, eu uso material ruim, pincel velho, caneta velha, eu tento usar o mínimo de apoio da minha mão para registrar todo o meu tremor, e aí, outra coisa que eu faço é desenhar e escrever o mais rápido possível e virar a página, eu vou jogando, jogando, e depois de um tempo eu reviso dítulos, às vezes, só olhando o que salta, e, nesse momento, na minha pós-morte, em algumas raras vezes, eu tenho sentado e lido durante horas, são muitas informações, é difícil capturar tudo, mas eu vou ilustrar para vocês esse que é mais fácil de vocês acompanharem. Eu vou parar em um ou outro momento, só quando eu quiser olhar para vocês também, porque eu, às vezes, não consigo ver quando eu estou compartilhando. Só me dizer se entourou a tela cheia, senão a gente faz de novo, peraí, ainda não. Leonardo, eu lembro de você também, não sei de onde. De onde? Na oficina da balada do ano passado. Ah, eu já estava lembrando de você. Tudo bem? Tudo bem de você. Tudo bem também. Vamos ver se vai a tela cheia. Está aparecendo a tela cheia. Nem para mim, eu estou tentando, nem para... Agora foi para mim. Está aparecendo, mas não a tela cheia. Mas não a tela cheia. Agora eu vou conseguir. É que ela tem um processo que eu tenho... Ela não era assim. Agora vai. Agora deu uma mudança. O que dá isso? Agora está, não é? Agora está, agora está. Está. Então, eu vou, se eu estiver indo muito rápido, qualquer coisa, vocês me avisem, está? Ok. Mas esses são meus cadernos de 2007, onde eu fazia, nessa viagem, essas minhas pausas para anotar qualquer coisa. Eu estava há 15 anos sem beber também, então eu desenhava alguma água, alguma bebida não alcoólica na época. E nesses cadernos o desenho foi tomando conta cada vez mais. Esse é um dos exemplos, é um desenho que eu gosto muito, porque eu fiz num trem que chacoalhava muito e eu não tinha nenhum controle, foi divertido por esse meu processo de perder técnica. E uma coisa que eu fui fazendo também, que sempre me inspirou muito no Valencio Xavier, que é um escritor brasileiro, e no William Burroughs, que é se apropriar de imagens e de colagens e pegar alguma imagem e ressignificar ou retrabalhar. Então, eu faço muito isso, pegar uma foto e ir jogando e vendo o que acontece partindo daquilo. Eu deixo vir o texto, o que vier na cabeça. Eu vou tendo fases, como eu estou já há alguns anos nos cadernos, cada época eu crio uma fase que eu uso até esgotar para também não me acomodar. Quando eu acho que já cansei meu caderno, eu só estou com prazer lá. Então, uma das coisas eu chamo de layout invertido, onde eu pego alguma imagem pronta e tento desenhar ou me apropriar o mais rápido possível delas, sem nenhuma, apenas como um exercício mesmo. Essa foi uma das fases. Esse é um catálogo que eu achava muito bonito. Quando eu fui representar, me cansou, então, parou, eu parei por aqui e eu acho que o caderno é isso, o lugar é o caderno de prazer. Se cansa ou se está chato, é hora de ir para outro lugar ou de virar a página. Então, é isso. Esse é um postal que eu colei e redesenhei, mas eu colei no caderno deitado. Quando eu vendo um dia essa figura de pé, eu falei, pô, isso é uma figura interessante para representar e fiz uma série muito grande de figuras nessa posição ou próximas a isso só para... Aí é isso. Eu pego, viro uma obsessão e eu tento ver até onde vai, até onde isso me traz. me traz, ou me trai também, é uma boa... Aqui são exemplos de quando eu pego algum trabalho e eu junto um ou mais cadernos para chegar em alguma criação. Isso foi um trabalho que eu fazia para a Folha de São Paulo e que nasce justamente dos cadernos e dessa experimentação. Era uma tentativa de chegar no cúmulo do nonsense, o Bob é quase um oráculo e eu gosto dessas duas últimas aqui. Bob, você tem problemas para dormir? E ele diz sim, mas eles pioram quando acordam. E a minha preferida é a próxima que para mim é o ápice do absurdo ou do nonsense. Bob, é verdade que você pode ver tudo em números? Nove. Então, era mais ou menos essa brincadeira, mas tudo vem dos meus cadernos, tudo vem dessa prática, qualquer trabalho que eu pego, qualquer trabalho que eu estou desenvolvendo, eu estou em muitos momentos rabiscando, pensando. Eu falo, é uma forma que se dá de pensar só aqui, só nesse lugar. E tem uma coisa também que na minha geração o caderno era coisa de menina. Eu achava lindas as meninas que tinham um diário, que pediam para alguma amiga escrever uma frase, que podiam colar a embalagem de um chiclete. eu não podia porque naquele tempo era isso, diziam que era coisa de menina. Então, eu com o tempo fui tendo esse meu lugar e eu gosto muito, aí são coisas que eu fiz e que desfrutaram em outras, mas esse meu caderno é um lugar que eu calculo também quando eu preciso fazer alguma coisa, ou que eu fico só ali numa espécie de transe fazendo as coisas que se desdobram. O que importa para mim na literatura é que é um quadrinho que eu fui fazendo totalmente experimental e que eu escrevia o que viesse na cabeça tentando acessar frases que não fossem minhas, frases que de alguma forma viessem em mim de alguma forma ou de alguma força ancestral. Então, é basicamente tudo o que eu faço vem dos meus cadernos. Eu vou mostrar mais os meus cadernos. Mesmo quando eu não estou nos meus cadernos, mas estou num projeto, quando eu peguei para fazer a cenografia do Jardim Macalé, nas reuniões eu preciso pensar dessa forma. Você não precisa desenhar, mas quando você mistura o rabisco com o texto é uma forma de pensar que só se dá nos cadernos. Então, me ajuda muito a pensar. Eu tinha muitas coisas para respeitar dessa exposição e consegui respeitar todas, mas pensando dessa forma. Eu tinha que preencher uns cinco eixos da exposição. Era para o Itaú Cultural, aquele lugar das ocupações é pequeno. Então, eu pensei a princípio em fazer uma exposição num trem fantasma, que as pessoas sentassem no carrinho e preenchessem, percorressem a exposição dessa forma, mas isso era inviável para quem tivesse qualquer limite de locomoção. Então, eu fiz o mesmo princípio, só que era a pé, porque o Macalé é muito fã do Batman e do Super Homem. eu fiz uma brincadeira com esses heróis. Mas tudo o que eu fazia era nos cadernos, eu tinha que passar isso para uma arquiteta, que é tornar isso físico, consolidar. Essas eram as plantas baixas. E chegou num momento, então, eu vou dizer agora para vocês isso. Às vezes, nem só o caderno basta para mim. Às vezes, eu preciso fazer uma maquete ou, às vezes, eu preciso trazer para o meu corpo alguma experimentação do que eu estou fazendo, porque só ali não é o bastante. Então, eu fazia brinquedos para o meu filho com papelão quando era pequeno, nunca fiz maquete, mas resolvi fazer essa maquete para melhorar o diálogo com a arquiteta e pensar os tamanhos. Isso aqui, essa cola, era uma pessoa, aqui era uma passagem secreta, porque também tinha uma coleção de quadrinhos eróticos do Macalé que não podia ficar exposta para todo o clube. Mas fui fazendo e cheguei nisso que era Macalante. Sempre peço desculpa a vocês agora porque as fotos são péssimas porque são minhas, mas é muito mágico você ver a sua ideia sendo exatamente materializada. Foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, algo que eu nunca tinha feito e não é porque eu nunca fiz que eu vou dar uma busca no Google para ver o que é uma cenografia ou quem são os cenógrafos ou o que se está fazendo. Não, eu vou pegar papel e vou rabiscar e vou pensar. Acho que é por isso que acusam que eu costumo inovar nas coisas. Aqui é uma parte que eu gosto muito também que eu costumo dizer Está indo muito rápido, gente? Está tudo bem? Está bom. Está bom. Então, está bom. Está ótimo. quando eu, as histórias em quadrinhos me davam coisas, embora geralmente os cursos que eu faço são ligados à literatura, os quadrinhos fizeram parte da minha vida por muito tempo e os quadrinhos me deram coisas que eu não consigo ainda na literatura, nem sei se a literatura vai me dar um dia. O quadrinho me dá uma coisa que é o silêncio e o quadrinho me dá uma outra coisa que são quase mensagens subliminares. Você coloca coisas no quadrinho que, às vezes, as pessoas não veem. E, às vezes, são detalhes muito sutis e que você usa eles a favor da narrativa. Então, você ajuda a contar mais a história sem que a pessoa perceba esses detalhes. Mas eu queria parar de fazer quadrinhos. Eu tinha um contrato de fazer mais um quadrinho que era a caixa de areia. Nesse meio tempo, eu... Obrigado, ganhei um cafezinho aqui. Vou até dar um stop aqui e depois eu volto a compartilhar. Mas, enquanto eu fazia a caixa de areia, eu recebi algumas encomendas de texto. Uma delas foi o Natimorto, que me convidaram para escrever um outro livro. Depois me convidaram para fazer minha primeira peça de teatro, que foi O que você foi quando era criança. E, depois, eu fiz Jesus Kid, que foi uma encomenda de verdade. Eu fiz num espaço curto, uma atrás da outra. E, durante esse tempo, eu me afastei desse meu quadrinho. Quando eu voltei nele, a gente costuma fazer uma coisa que, em São Paulo, chama boneco e, no Rio, chama boneco, que é uma impressão do que eu já fiz para ver como é que está o quadrinho. E aí eu peguei essa minha impressão e achei que entrava muito brusco na história, que a história precisava de um tempo, que, da mesma forma que eu faço nas aulas, quando são presenciais, quando você chega na minha sala, tem uma música, tem um outro ritmo, que é justamente para afastar vocês desse mundo aí fora, porque tudo nos leva a nos afastar da gente. Então, é o momento de entrar, de esquecer um pouco os problemas ou as distrações. E esse quadrinho, eu fiz isso, cada página tem uma imagem, o verso é branco, então, vai dando um ritmo para entrar nessa história que eu achava que era perigoso. Vou voltar a compartilhar e pode deixar que eu leio para vocês. É só o prólogo da história. Foi a tela toda? Foi. Obrigado. Deixa eu esconder. Então, isso num caderno que eu gosto também é que eu fiquei, de alguma forma, não vou dizer quebrando a cabeça, mas fiquei pensando como equacionar essa abertura, como fazer esse prólogo. E aí, eu resolvi partir de uma coisa que tem a ver com a origem do meu nome, do nome do meu filho, do meu avô. E na mesma página, rabiscando outras coisas, surgiu isso aqui que eu acabo usando um tempo depois num outro livro. Mas vamos lá. O que é importante sobre a caixa de areia é que é uma história mais ou menos da ampulheta. A areia e o deserto são personagens muito importantes. É a história. Meu filho era pequeno e eu dediquei a ele esse livro. Ele tinha uns cinco ou seis anos. E o que eu percebia é que, enquanto eu ia escoando nessa ampulheta, meu filho ia crescendo e eu achava isso bonito. Eu achava bonito essa areia, essa troca, por mais difícil que seja, se é por algo mais bonito, mais belo, algo melhor, é gratificante essa perda. Eu não usei mesa de luz, então toda vez que aparece esse cenário tem uma pequena diferença de um traço para o outro, porque o deserto é assim, o deserto está sempre em movimento. E uma dessas coisas subliminares que eu gosto e que eu acho importante e que é quase imperceptível é que cada personagem que entra deixa suas pegadas na areia. Isso era uma coisa importante. E se eu usasse esse recurso na literatura, talvez eu não conseguisse a mesma sutileza. Às vezes, é o contrário. Então, é isso. Meu nome é Lourenço, porque o nome de meu pai era Lourenço. Meu filho se chama Francisco, porque o pai de meu pai era Francisco. Meu avô era Francisco, porque seu pai era Lourenço. Lourenço era Lourenço, porque seu pai era Lourenço. O deserto não recebeu seu nome por ser quente. A areia do deserto guarda a forma de quem nela se deitar. A areia também guarda o que já não existe mais. Lourenço era Lourenço, porque meu filho é Francisco. isso era uma introdução para a história e essa pequena rabisco do lado acabou virando um sonho que eu precisava de um sonho e eu não lembro dos sonhos na arte de produzir efeitos sem causa. Eu parto de coisas muito pequenas, é isso. Eu escrevi um roteiro partindo disso. Eu gosto de pegar uma pequena ideia e tentar... Eu falo toda a ideia, os exercícios que eu dou em aula, eles são pretextos, você começa a escrever o que precisa vir, vai vir. Então, eu fiz uma coleção disso, aqui é esse Abdera. Outra coisa que é importante é que nos meus cadernos, da mesma forma que eu só estou nos meus cadernos com prazer, me incomoda muito desenhar para os outros. É uma coisa que eu acho muito frustrante trabalhar como ilustrador. então, o que eu faço para ter algum prazer quando eu pego ilustração, eu faço direto nos meus cadernos porque eu estou brincando. Então, é mais ou menos isso que eu faço quando eu pego o trabalho, mesmo os gráficos que eu fiz recentemente, a maioria eu faço no meio do meu caderno. E tem outra coisa, o que eu faço no meu caderno, esse é um exemplo, eu não consigo tirar daí, eu gostei muito disso, mas quando eu vou pintar isso numa tela, eu acho que fica duro, eu acho que eu perco o que eu tinha lá, eu acho isso muito mais fraco do que isso que eu estava lá. Então, eu acabo priorizando esse, essa forma de trabalhar brincando. Eu evito muito pegar ilustração, mas quando eu pego, eu procuro brincar no meu próprio caderno. Também, o caderno foi virando uma coisa porque eu estava começando a pensar um outro curso e eu comecei colecionar, na época, dava muita coisa, quando o meu filho tem uns nove anos atrás, aqui em São Paulo, dava muito papel na rua, folhetas, essas coisas chatas que você pega e depois não acha lixo para jogar. Eu comecei a guardar umas dessas e tentar beber, brincar com isso. E uma coisa que me deixava muito mal, tudo que me irritava, eu falei, eu vou levar para o meu caderno e vai virar uma coisa legal. Meu filho tinha tirado carta há 18 anos, ele começou a levar muita multa e aí vinha essa multa e é o trouxa que paga, que sou eu. Eu falei, então, eu vou fazer que isso seja uma coisa legal. Eu comecei a montar uma história em quadrinho com as multas. Juro que eu não colei todas, eu colei só algumas, mas cada vez que chegava uma eu ficava muito feliz porque era uma coisa rara e era parte do meu quadrinho. E é isso, todas essas pequenas bobagens que eu fui colando, eu fui brincando com elas. Meus textos têm no mínimo 100 páginas, eu só escrevi história curta para quadrinhos porque era o espaço que me davam dentro de uma revista. Então, aqui foi o meu primeiro haikai que eu escrevi por causa de uma geladeira que quebrou. Era dia 6, tomei uma taça, não pude entrar, não choveu. Então, tinha também esse cara que me irritava muito, o Tony, essa figura que era um cara com uma japona amarela e uma calça marrom pisando na neve e prometia inglês fluente. Isso me incomodou tanto, falei, um dia isso vai virar uma coisa e vira um personagem extremamente importante no meu penúltimo livro e diz que Tony andava sobre a neve como Jesus andava sobre a água e Tony falava inglês fluente e Tony é um personagem bastante importante. Então, os cadernos foram essa coisa de ir colando esse qualquer bobagem e comecei também a brincar de tentar criar os sonhos do meu personagem a partir dessas colagens. Era ainda muito carente, mas eu vinha pensando em dar um curso democrático. Eu acho que todas as pessoas têm a necessidade de ter um caderno porque é muito terapêutico mesmo que a gente não saiba. Isso é um processo muito parecido com o sonhar, eu acho. a seleção das imagens, as coisas que aparecem, as coisas que a gente dá valor. Então, eu queria um curso porque geralmente eu fazia meu curso pessoas que escreviam ou desenhavam e começou a aparecer no meu curso muitas mulheres com mais de 60 anos que já tinham criado um marido, criaram um filho, se aposentaram e aí, em vez de sentar e ficar vendo novela, iam fazer curso. E aí eu pensei um curso que não precisasse tanto, que era um curso que eu não chamava nem de colagem, eu chamava de recorte, que era, eu levava material, comecei a colecionar revistas antigas e a gente recortava e até com música, ia colando e durante a aula tinha um negócio que chamava confessionário, que aí eu atendi individualmente cada um dos alunos, alunas e ia conversando e foi muito interessante essa experiência. E aí eu acabei usando cada vez mais a colagem, no começo pensando esse curso ainda, antes, eu, com bobagem, eu fiz uma coisa que chamava Reordenando o Mundo, então era pegar imagens que estavam separadas e juntar e eu achei que ficou bom porque Jesus, para mim, é um garoto de propaganda mais convincente e não sei se vocês já tomaram Listerine, se tomaram, dá uma queimação exatamente aqui, então ele está te avisando, agora está sem álcool, não queima tantos, mas antes queimava. E também falaram que eu tinha que fazer esporte, aí eu fui fazer esporte, eu comecei a reordenar o mundo para tudo que precisava, essas coisas que me irritavam, eu pegava uma pequena frase e completava, eu peguei de um livro, é gracioso quando saltita em busca de vermes e insetos, então eu achei que eu estava tornando o mundo melhor, isso hoje em dia para as meninas do Tinder, os meninos do Tinder, antigamente era anúncio, então é um alerta, quando você vê um cara de 50 anos mordendo o lábio, é isso que ele é, Ari, 50 anos, está em busca de um amor verdadeiro, ele vive sobre pedras e madeiras apodrecidas, respira por guerras, então eu fiquei com essa grande bobagem de reordenar o mundo, isso aqui é uma revista, um jornal de 1900, um jornal italiano, e aqui é uma revista de medicina alemã dos anos 40, eles eram amigos que estavam separados há muito tempo e eu voltei a reuni-los e eu acho que eles todos ficaram muito felizes. Isso aqui era também essas duas pessoas olhando para o nada e aí eu fiz essa menina Moonwalker, do Capeta, aqui que é justo o ponto de olhar deles e é um capítulo muito importante no meu livro atual. A antessala, sempre que acontece a antessala, para mim, era esse lugar que eu via, então eu vou me apropriando de qualquer coisa, eu vou misturando com qualquer bobagem e depois, num outro momento, eu vou olhar para ver se aquilo me diz alguma coisa. Esse sou eu, meu pai, eu estou de vestido escuro, meu pai, claro, eu colando meus cadernos, então a partir dessas bobagens eu vou mudando de fase, eu fui para uma fase que era teletransporte, tentar achar a mesma pessoa em dois pontos diferentes de uma mesma foto. Depois eu comecei uma que eu gostei muito que chamava cara metade, que era encontrar o Shazam a metade de uma outra cara, então essa, por exemplo, que é um homem branco e um negro e eles se complementam. E nessa época eu tinha uma aluna, Heloísa, uma mulher de 70 anos, que ela queria levar esse curso para o que ela dava oficinas como voluntária em presídios femininos, ela queria muito levar esse curso para lá. E ela falou, mas eu não posso levar por causa da tesoura. Eu falei, não, leva, a partir de hoje eu não uso mais tesoura. Eu nunca mais usei tesoura e ganhei muito com essa imprecisão também. E aí são as caras metades, foi uma fase que eu brinquei. Depois era essa coisa do curso democrático e aí teve a vontade de fazer o meu livro dos mortos. Então, esse meu último livro começa aqui, onde eu, pela primeira vez, estou contando uma história, que eu estou contando na minha infância sem usar nenhuma frase minha, tem uma outra que ainda escapou, mas sem gerar nenhuma imagem, estou me apropriando disso e tentando construir uma narrativa, construir o meu livro dos mortos, construir a minha história, mas de uma forma que só eu posso entender, eu não quero que ela seja decifrada. E aí eu cheguei nessas onde eram só imagens, eu acho que eu estava indo num lugar legal, embora fosse muito caretinha, tudo muito quadradinho, a minha adolescência para a adolescência. E aí eu estava ministrando o curso e percebi que eu estava ficando muito apegado à imagem, eu acho que a imagem merece respeito, merece carinho, mas eu estava apegado demais. Então, essa página, eu passei cola do lado das imagens que eu escolhi e colhei o verso. Então, eu me desapeguei da minha escolha, saiu uma página horrível, mas a partir daí, eu sinto que o meu caderno se libertou, ele perdeu aquela coisa tão formatada, tão careta, e ele passou a se expressar melhor e a narrar melhor essas histórias que algumas são engraçadas, outras são bastante tristes e fazem parte da minha vida. e aí eu cheguei num ponto que eu queria fazer algo que era um pouco difícil, pretensioso para mim. Eu comprei um lote de revista Life dos anos 40, 50 também e tinha imagens muito ricas, muita imagem preta e branca. Eu comecei a tentar contar a história a partir de imagens. Então, aqui tem uma história que eu entendo, só eu entendo. Nada aqui é por acaso, não vou dizer que nada, porque sempre o acaso escapa, mas eu tentei ter um controle narrativo. Para mim, aqui é uma história. Depois, isso eu deixava do lado e me apropriava. Sem muito estudo, eu ia pintando diretamente, sem olhar direito, tentando manter a concentração. Isso ia virando uma pintura. Então, eu fiz alguma dessas passagens da minha vida, alguma dessas passagens do meu livro dos mortos e depois se transformava em pintura. E depois eu parti para um... As pinturas tinham exatamente o tamanho do caderno. Eu parti para uma pintura muito maior, para eu me perder um pouco mais e, no fim, eu abandonei por aí porque eu comecei a chegar em um outro lugar que começou a me fascinar mais que era o contrário, começar a pegar texto, pouca imagem e fazer o texto virar imagem. Então, aí eu fui experimentando coisas que eu já vinha experimentando há muito tempo. E aí são elementos muito importantes do meu livro, são figuras que aparecem muito importantes, essa mulher com as flechas e que parece que vem do meu inconsciente. Não, mas elas... De alguma coisa, isso me diz alguma coisa e eu selecionei essa imagem, ela foi para o meu caderno e aí nessas escritas compulsivas ela acabou me levando para algum lugar e aí eu queria continuar escrevendo, a minha escrita foi ficando cada vez mais compulsiva e cada vez mais visual. Eu fui tentando fazer dessa vez com o que eu eu estava escrevendo, porque eu realmente estava escrevendo, virar essa imagem. E todas essas pequenas pontuações em colagem acabam entrando no meu livro. Aqui são as duas, a minha avó e a minha tiavó, as duas que me esqueceram por problemas de esclerose, Alzheimer. Bom, aí vem o pós-morte e no pós-morte eu fui um pouco mais radical para o meu caderno, eu estava fazendo um diário da pandemia porque eu achei que a gente ia morrer de fome, então eu fazia basicamente o que eu comi no dia, eu passei por três angioplastias, na segunda angioplastia eu tive, a minha mão ficou muito inchada, a primeira foi feita pela virilha, a segunda pelo pulso e a terceira pela virilha. A que foi feita pelo pulso feriu muito a minha mão, isso é quando eu já tinha sarado quando espalhou o hematoma, mas a minha mão ficou igual a do Mickey, então eu resolvi para não parar o caderno, eu não sou ambidesto, usar um caderno maior e fazer tudo com a mão esquerda e foi isso que eu fiz, eu fiz durante dez meses eu usei só a mão esquerda, eu brinco de verdade que eu era igual o Stephen Hawking, eu usava até a língua para fazer uma letra, mas eu fui fazendo essa é a minha mão do jeito que ficou na segunda procedimento, então aí eu fiquei esses dez meses, mesmo quando minha mão voltou ao normal, eu continuo insistindo, eu ainda estava desenhando, porque tem uma coisa que acontece, quando eu volto para um livro eu paro de desenhar, quando eu começo a escrever, o meu desenho é interrompido, é quase fechar uma torneira mesmo, e aí eu fui voltando para o meu livro que estava pronto, mas estava descansando, o livro dos mortos, e aí eu já não escrevo mais e vou entrando em outros processos, mesmo aqui textuais, um dos processos que eu comecei aqui foi, eu estava, depois da minha morte, aqui é uma coisa interessante também, eu estou separando nessas caixas aqui, nessas raízes, o que é verdadeiro, o que é sonho, e o que é sonho inventado dentro da estrutura do meu livro, eu fico tentando separar para dimensionar o equilíbrio dessas sequências, né, e uma coisa que eu fiz depois de morrer foi reler muita coisa que eu tinha lido com vinte e poucos anos, e eu fui reler o guiete e achei a tradução muito ruim, e o Google o tradutor está muito bom, então eu comecei o Google traduzir o guete, né, e com resultados muito interessantes, e aí virou meio uma obsessão, aqui também é incrível porque o guete parte dessa pintura para escrever uma boa parte, a melhor parte, que é o sermão da montanha, partindo de imagem, que é uma coisa que eu faço muito a partir da imagem, mas aí fiquei nessa, depois tem o falso dois, tem essas ilustrações do Mark Beckman, eu deixei até separado, porque são ruins demais, então eu comecei a fazer colagens para ilustrar aquilo, foi uma fase meio que eu não estava, eu estava tomando distância do meu livro para poder voltar para ele, mas essas coisas eu faço no meu caderno também, que aí eu começo a pontuar o alemão, que eu não falo, mas o alemão da dona Clabin Segal e o alemão do Google traduzido, aí vou voltando para minhas colagens e depois eu entro no processo de um filme que tinha muito texto e eu tenho muita dificuldade de decorar o texto, então, bom, isso ainda é meu livro, é o fim do meu livro, são pontos muito importantes do meu livro, aí eu fechando as notas de rodapé do meu livro, pondo em ordem, ordenando isso, e aí quando eu acabo eu vou estudar esses textos desse meu personagem que é muito longo e eu tenho dificuldade de decorar, então ele vai entrando no meio do meu diário e eu vou copiando novamente e aí eu comecei a usar um método meio psicodélico de uma escrita onde eu vou sentindo uma onda e aí eu vou deixando essa letra, essa escrita virar forma e o filme se passa no pântano e esse meu, essa minha escrita foi virando o pântano de alguma maneira e eu fixo muito mais o texto dessa forma, então, é uma experiência de usar umas tintas caligráficas como um bico de pena e, só que depois que isso acabou eu não consigo mais parar de fazer isso e isso acabou invadindo o meu diário, então, o meu diário hoje em dia está um pouco mais elegível, mas eu estou sempre seguindo um movimento, eu estou sempre tentando experimentar e não me acomodar e gerar algo que me estimule nos meus cadernos e quando eu vou revisitar esses cadernos tem tanta coisa que é impossível não encher a cabeça de ideia e aí eu vou tentando selecionar essas ideias é o que eu estou fazendo agora no caderno novo que não está escaneado mas é isso eu vou juntando um monte de pequenas coisas e post-it e vou jogando tudo que pode ser relevante e revisitando os cadernos e escrevendo durante a insônia ou durante qualquer momento que venha então o Nelson estava falando do primeiro convidado que tinha uma questão com arquitetura é isso? e tinha uma coisa com a questão da linha fala um pouquinho para mim que ele é antropólogo ele é antropólogo antropólogo ele trabalhou muito com esquemose e ele é muito fascinado pela pintura do Paul Klee e a coisa da linha do Paul Klee a linha que é o ponto que saiu para passear ele é muito fascinado por essa ideia e aí ele pegou também umas coisas da linha da filosofia do Deleuze Guattari e foi pensou toda uma antropologia sem objetos então para pensar um mundo em que tudo estava conectado tudo era contínuo ele pensou no lugar de objeto o emaranhado de linhas então assim eu você esse computador essa xícara são emaranhados de linhas que se conectam comigo com o mundo com o ar com o campo eletromagnético de forma que tudo seja coextensivo a tudo e tudo esteja relacionado interessante porque o que eu ia falar tem muito a ver com essa imagem também que eu queria acho que eu queria dizer que os meus livros se você ler os meus livros eles são essa linha mas o avesso dele é igual o bordado é um monte dessas linhas soltas que vão costurando atrás parece um verdadeiro caos mas quando você vai alinhavando mesmo e alinhando você limpa isso você de alguma forma transforma numa voz que já não é que outras pessoas podem ouvir além de mim então acho que tem um pouco disso no processo e eu estimulo muito o uso de caderno e cada um com o seu caderno fazendo o que quiser o que que vier no caderno dando vazão justamente é isso e entendendo no começo é difícil você é duro é crítico com você mas depois você vai vendo a beleza daquilo desse caos eu acho que os meus cadernos são as coisas mais ricas que eu já fiz acho que ficou mudo ah não é já só só dar um recado já tem é mais ou menos isso eu acho então começar um trabalho novo e mergulhar em tudo é muito impressionante como vendo meus cadernos eu vejo o quanto eu me repito quanto coisas que parecem muito novas agora já aparecia um esboço ali atrás o quanto as ideias vão de alguma forma ganhando corpo mesmo sabe às vezes é só um então o caderno se você joga esses lugares você joga num lugar esses pequenos conceitos pequenas ideias pequenos pensamentos um pouco do teu dia que seja um diário quando você volta lá eu acho que é é é uma maneira da gente lembrar né e lembrar tem a ver com isso de de manter essa impressão de indivíduo e de história e de identidade eu acho que tem um pouco a ver com isso de algumas perguntas acho que já falei tudo eu vou aproveitar aqui o gancho Lourenço eu fiquei muito impressionado no livro dos mortos com as notas de roda-pé literária né tradicionalmente eu por exemplo quando eu vou escrever um artigo você está pensando com vários autores e eventualmente você tem que citar um trecho de um livro de um conceito de um artigo etc né agora por exemplo quando eu vou escrever ficção eu não eu não eu não estou pensando especificamente em nenhum trecho de algum romance nem nada é claro que as influências todas estão lá né mas elas não estão assim tão identificadas assim no meu fluxo de de composição agora a ao ler o livro dos mortos tem uma né você põe a nota de roda-pé em umas frases que você escreveu depois você coloca uma nota de roda-pé muitas vezes de algum romance que tem a ver com o que você escreveu é então assim eu queria é saber como é que funciona isso tem trechos que estão na sua cabeça e que você regurgita na sua escrita você agora mas aí isso a minha dúvida princípio era essa mas agora você mostrando o seu o seu caderno é eu vi que as notas elas estavam todas algumas delas estavam todas juntas e que você fazia uma espécie de interligação entre elas né então quer dizer que tem uma uma dinâmica mais complexa ainda do que está explícita no livro então eu queria que você revelasse um pouquinho aí da questão das notas tem eu por exemplo quando eu escrevo eu eu tento não ter referência nenhuma eu estou vou encontrando a história eu parto de uma ideia muito pequena e vou encontrando a história vai me sendo contada também mas durante a pandemia a minha insônia se agravou muito estou com um problema muito sério de insônia e eu não gosto de levantar de madrugada e ligar o computador e ficar escrevendo porque eu sei que eu não vou dormir nada mesmo então o meu exercício foi eu sabia que eu não ia dormir e eu ficava pensando o que eu escrevi no dia onde teria um paralelo em algum dos livros que eu li esse era o meu exercício aí eu ia caçar nos livros ver o que tinha alguma relação porque às vezes lembrava eu lembro por exemplo eu lembro que eu falei formiga eu lembro que o Ginsberg já falou de formiga em algum lugar e aí o meu exercício era ficar procurando hoje ele falou de formiga e aí eu criava a primeira nota de rodapé o livro não tinha nota de rodapé mas aconteceu uma coisa que é totalmente da narrativa mesmo um personagem está conversando com um amigo e ele fala que ele entendeu muito da vida dele quando ele leu uma frase do Dr. Fausto do Thomas Mann no Dr. Fausto mas ele não sabe decor ela é um pouco empolada seria difícil ele saber decor então escrevendo ele propõe que próxima vez que eu vier aqui eu copio ela e trago para você conhecer e aí segui escrevendo o livro e pensei o cara nunca vai lembrar de anotar isso ele não vai anotar e se eu anotar e levar eu quebro a narrativa isso não importa eu falei mas eu posso criar uma nota de rodapé e foi a primeira nota que eu criei que deve ser a quadragésima sei lá depois eu fui criando aí eu voltei desde o começo e fui vendo onde cabia uma nota de rodapé e aí dava uma leitura que geralmente fala algo parecido e que talvez eu tenha sido inspirado por aquilo mas aquilo também rebate na minha na minha existência no meu na minha confecção da história e foi muito prazeroso fazer isso ficar buscando essas notas que às vezes são irônicas às vezes elas são profundas às vezes elas dividem autores que não são muito conhecidos e que eu acho muito válidos e às vezes elas apontam para autores que me levaram aonde eu cheguei me levaram ao pensamento que eu tenho e eu realmente me formei e me formo com nota de rodapé eu sempre amei nota de rodapé sempre li e sempre descobri autores ali que eu ia atrás e seguia essa minha formação nada acadêmica eu tenho muito problema com academia eu também que bom é bom ouvir isso mas e aquelas notas interligadas do rascunho ali eu fui dispondo onde elas estavam eu precisava quantificar porque no começo quando eu entreguei o livro a primeira edição já após minha morte ele feito porque eu terminei o livro eu estava deixando o livro descansar uns seis meses para eu ler com algum frescor fechar e mandar para a editora mas nesse tempo eu tive as paradas cardíacas e quando eu voltei eu falei para a minha editora que eu achava que eu devia voltar para o livro e revisitar e aí eu reescrevi o livro da minha morte para trás a minha morte acabou interferindo no livro todo e tinham acho que 60 ou 70 notas de rodapé e eu achei que a minha editora ia achar muito que ela ia achar excessivo e a minha editora é uma menina e primeiro livro e ela falou eu amo as notas de rodapé pode botar o quanto você quiser aí eu fui para 250 notas de rodapé que depois a gente enxugou um pouco ficaram sei lá 190 alguma coisa assim e aí era o ponto onde eu achava que tinha que entrar melhor às vezes tinha uma que estava aqui mas ela podia funcionar melhor num outro ponto também então foi um quebra-cabeça para fazer ok gente alguém quer fazer perguntas de preferência fazer no áudio se quiser escrever eu leio porque o Lourenço não lê mas eu leio se não eu sigo aqui contando história eu não sei se é uma pergunta eu dá para perceber que você tenta perder um pouco do controle nos cadernos mas quando você está escrevendo e vai seguindo a sua ideia se você perdeu o controle talvez você perca a história né ela vai caminhando para um caminho que talvez vire outra história o que você faz com isso você pega essa ideia que vai surgindo e separa deixa são processos bem diferentes porque no caderno o caderno teve um um pequeno documentário que fizeram deve ter no no youtube inclusive que chama a vida com efeito geralmente quando eu estou no caderno eu estou sob efeito de alguma coisa de algum algo que me leva ao transe ou algo que me leva ao lado psicodélico eu estou realmente sob efeito e estou tentando gerar o que vier então quando eu escrevo não quando eu escrevo eu estou primeiro que eu escrevo logo cedo são lúcido então eu não vou negar que às vezes eu sinto que eu perco a sintonia do que eu estou escrevendo ou que eu estou forçando um pouco algo que não está indo tão bem então o que eu faço quando eu estou escrevendo eu não sou racional mas eu não estou sob efeito de nada a não ser a história e aí eu escrevo algumas horas por dia em média três horas por dia guardo vou fazer as outras coisas no dia seguinte quando eu vou voltar a escrever eu releio o que eu escrevi e nesse ponto com essa mesma lucidez eu sou um leitor e eu sou um leitor então eu sinto onde está fora onde está e além de ser um leitor eu sou um editor eu sou um autor não um editor então eu tenho que ver também o que cabe o que não cabe o que eu preciso então aí eu vou ajustando e sigo escrevendo então ali não tem esse caos na minha escrita por mais caótica que seja por mais nesse caso que seja uma escrita quase surreal só não digo que é surreal porque ela é epinagógica que ela pega a transição então é aquele momento que você está dormindo mas tem muita influência externa ainda que invade então eu vou construindo dessa maneira que flerta muito com o surreal né a memória também né esse livro tem uma questão de memória eu detesto eu adoro escrever algo que eu não sei o que é e vou seguindo o que vai surgindo a ideia que vai surgindo então nesse ponto às vezes eu me perco porque vão surgindo escolhas caminhos e eu escolho o caminho que me atrai em alguns casos eu volto e pego o outro e em muitos casos não a história vai mudando e eu vou mudando com ela e vou aceitando essas mudanças mas o difícil para mim é quando eu estou relatando como acontece nesse livro memórias porque as memórias eu conheço por mais distorcidas que elas sejam eu conheço e aí é chato para mim escrever o que eu já sei então é uma parte muito cansativa que eu tenho que ficar desmembrando para não ficar muito longa e ficar temperando com subcapítulos que fujam um pouco daquilo porque aquilo também pesa demais para mim geralmente se eu estou escrevendo eu posso escrever a coisa mais doída que seja na hora que eu paro eu saio quando eu estou escrevendo uma memória eu não saio tão fácil disso eu fico ainda envolvido ou abalado com essas questões então foi um livro difícil nesse sentido foi um livro difícil de saber o que eu posso e o que eu não posso até onde eu posso e onde eu vou despistar e onde eu vou mentir porque além de tudo são três narradores e um deles é um mentiroso mas todos juram não está mentindo mas tem um mentiroso ali Obrigado Lourenço você já disse algumas vezes que vocês não sei se você escreve também mas você desenha ouvindo música acho que os os cadernos também eu não sei se escrevendo você escreve ouvindo música acho que não eu não consigo escrever com música é muito raro eu tenho que estar muito envolvido mas geralmente eu não ouço música eu ouço música antes às vezes para entrar no estado eu escrevo na minha jaula que é um lugar que ele é igual ao meu caderno externado é quase meio inconsciente para fora então o que me ajuda também a estar nesse estado ouço um pouco de música mas escrevendo eu não ouço desenhando sim e colando ou no caderno também porque é o que eu falo que são são micro danças eu estou perguntando isso pelo seguinte é é o livro dos mortos ele tem capítulos semelhantes né que é a história da conversa dos dois lá e tal e assim é hoje te ouvindo falar me deu eu senti esses capítulos semelhantes como uma espécie de refrão né aí eu queria saber essa 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 forma de compor um romance apareceu agora pela primeira vez na sua obra isso tem a ver com o o a morte ou isso já estava assim como é que como é que deu isso isso já estava mas tem a ver com a morte também isso tem a ver com a questão que como cada livro é uma experiência uma experimentação é o grande momento para mim estar experimentando aconteceu um dia que eu escrevi um capítulo e no dia seguinte eu ia voltar nele um subcapítulo né que são pequenos eu ia voltar nele e eu falei não eu vou escrever ele de novo e depois eu vou ver qual que eu gosto mais vou ver o que eu lembro o que eu perco o que eu esqueço exercitando a memória também e eu reescrevia em alguns casos eu gostava tanto dos dois que eu mantive os dois em outros casos eu não fiz isso no livro inteiro mas eu fiz em muitas partes em outros casos eu escolhi o que eu achava melhor né então tinha muito a ver com essa prática e também acho enquanto leitor estranho um livro que começa contando uma coisa de um jeito e a seguir ele conta a mesma coisa de outro jeito então isso eu acho que tem a ver com com o inconsciente mesmo né com essa coisa do que eu conto e o que o meu psicólogo ouve ou do que eu conto e meu amigo ouve ou do que eu conto e depois um mentiroso reconta era um pouco brincando com tudo isso nada é exatamente igual tem sempre uma sutil diferença que a memória também tem isso a memória também sempre tem uma sutil mudança era muito nesse sentido e acaba compondo com a ideia de uma autobiografia fenagógica né sim isso é que que de autobiografia eu não sei o que tem se tem se poderia chamar assim mas faz parte também da brincadeira ou do labirinto acho que ele é um labirinto pra mim ele é muito autobiográfico embora eu não me chame Pompeu nem sempre eu me chame Pompeu mais alguém mais alguma pergunta eu não tenho exatamente uma pergunta na verdade eu não primeiro eu queria resgatar aquele primeiro pensamento sobre o Nankin e o povo que você falou lá no início mas não precisa ser agora não tem como ouvir você e não pensar o próprio processo quer dizer eu pensar o meu processo a partir da sua narrativa a partir da sua da sua todo o seu processo de escritura de desenho e tal de criação é e aí eu fui pensando nos meus nos meus cadernos porque eu já fiz alguns mas eles foram abandonados né assim eles eram abandonados no meio do caminho depois eles eram resgatados agora eles voltaram a circular pela minha e aí eu notei umas coisas que você falou que pra mim são fantásticas em relação a ideia do caderno o caderno é um lugar de experimentar de tudo tudo nos leva a nos afastar de nós mesmos e aí esse lugar do caderno é o lugar de você se voltar se reconectar com você mesmo né e eu achei isso eu acho que exatamente isso né assim um pouco do que eu percebo quando eu tô no meu caderno ou quando eu tô com as minhas imagens juntando as minhas imagens assim eu me desconecto né mesmo é isso tô fora ou tô melhor tô tô em mim né é o religare mesmo né você com o seu mais profundo é o sagrado é o sagrado é o sagrado é o momento sagrado né e aí tem uma outra que você falou né só estou nos meus cadernos por prazer esse também é um outro ponto importante que eu observei na sua fala que eu acho que é isso assim não dá pra você estar num lugar como esse em que em algum momento você se cansa se sente né irritado cansado então assim então não é aí sai daí tá aqui em outro lugar faz uma outra coisa né e pior do que isso se sentir como como fazendo lição de escola que a gente é treinado ter que ir até o fim que é uma coisa muito ruim então pra desprender disso também mas você ia falar mais né é não e tem mais uma que você fala sobre o brincar né a forma de trabalhar brincando né essa questão da ludicidade que a gente perde o adulto né a gente vai crescendo a história lá da ampulheta que linda aquela imagem da areia que vai escorrendo e o filho que vai crescendo né eu me vi um pouco nisso também porque eu tenho um filho né e ele cresceu e hoje ele nem mora mais comigo e o seu caderno os seus cadernos me lembrou uma fase do meu filho que era esse quarto aqui era o quarto dele e agora é o meu quarto né aqui que eu produzo as minhas coisas e esse quarto aqui ele era todo aqui era o molestini do meu filho tava aqui né ele tinha lá os molestini dele né mas o quarto era e ele escrevia nas paredes né botava imagens coisas que ele catava na rua de placas de adesivos de não sei mais o que tipo assim lixo aquilo era lixo era um pouco disso que você fala que você pega alguma coisa que né você transforma aquilo e ele transformava essas coisas que ele catava na rua colava na parede e escrevia 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 no teto esse quarto era todo todo escrito todo todo com desenhos colagens e escritura inclusive no teto então assim o molestini o seu trabalho me lembrou essa fase do meu filho aqui nesse quarto eu considero uma fase lindíssima da trajetória dele né bom enfim então assim a tua fala foi me fazendo revisitar momentos da minha própria história da minha história individual da minha história com o meu filho aqui dentro enfim e eu achei incrível assim eu estou aqui ainda em êxtase né tentando elaborar todo esse processo que você trouxe e tentando vou né trazer isso pra mim ainda por um bom tempo então não tem uma pergunta só esses mesmos esses comentários eu queria só resgatar o Nanquim o povo lá do início depois por favor vamos lá vou começar vou tentar não perder nada mas o Nanquim é isso eu acho que o meu trabalho é é é a minha defesa de alguma maneira sabe é a minha proteção eu solto essa tinta pra porque o povo solta a tinta e foge se distancia e sai e vive mais também tem isso né ele solta e vai mais adiante então acho que meu trabalho eu tenho essa coisa meio charazade também que eu sempre acho que eu vou morrer e agora que eu já morri duas vezes eu sei que pode ser logo então começar um livro novo pra mim é ter a esperança de conseguir fazer mais um livro talvez quanto ao seu filho e esse espaço o meu filho tinha um quarto aqui idêntico meu filho também saiu de casa há um bom tempo e eu relutei mas depois acabei tomando o quarto dele pra mim e era cheio de grafite de desenho de texto mas quando eu tava lá eu senti que pra aquele ser o meu quarto eu precisava povoá-lo com as minhas coisas e não as dele então a primeira coisa que eu fiz foi pintar e depois com o tempo eu fui ocupando esse espaço com as minhas com as minhas máscaras com as coisas que compõem o lugar né e é um dos lugares que eu trabalho muito eu tenho três lugares de trabalho em casa e esse é um dos lugares onde muito do meu livro veio assim mas depois que eu limpei isso que já não era meu né tanto é que eu falei pra ele você pretende voltar? ele falou não eu falei então eu vou pintar e aí pedi autorização e pintei mas eu acho que tem e você está no seu caderno agora cuida disso porque isso é muito bom acho que a gente tem uma e hoje em dia que o pessoal se dispersa tanto em celular em coisas em notícias eu tento me alienar ao máximo possível nos meus cadernos nessa minha ancestralidade nesse meu processo isso me faz muito bem isso é muito muito vital pra mim e acho que e daí fora a quantidade de de ideias que surge pra quando eu precisar de ideias e a gente sempre precisa de ideias mais alguém? vou tentar falar fala Rita bom primeiro bom nem sei o que vem primeiro eu vou primeiro compartilhar isso aí eu também tive na minha casa um quarto de adolescentes eram dois e quando eu vi que o grafite estava nas ruas eu falei podem grafitar em casa eu acho que vai ficar bonito o quarto de vocês grafitar e também tinha um quarto só que eles dividiam lá as paredes entre os dois então teve isso e bom ouvindo vocês falar agora a impressão que eu tenho te escutando meu carinho aí eu penso aqui no convite que o Nelson te faz porque me parece que o seu processo é tudo o que a gente vem estudando né Nelson a gente vê a imagem do vórtex nos seus cadernos né a linha saindo pra passear tá ali né desde os primeiros registros então eu tô realmente eu fiquei muito encantada com o teu trabalho que mais uma vez o Nelson e as suas escolhas acertadas eu digo que eu sigo o Nelson o Nelson desde que o primeiro livro dele caiu nas minhas mãos então desde lá eu vou seguindo e ele vai me apresentando um monte de gente boa um monte de gente boa essa era uma ideia das notas de rodapé também de apresentar a gente de dividir conhecimento coisas que são de todos os níveis tem coisa que você não vai aprender na universidade sobre o Chapolin ou sobre coisas mas que são interessantes também então um resgate de coisa que tem valor pra mim não importa eu não tenho essa hierarquia racional acho que tem tanta coisa maravilhosa eu estou assim encantada e aí assim como é que eu aprendi quando eu vi o nome do livro o livro dos mortos a primeira questão foi será que guarda alguma conexão com o livro tibetano dos mortos que eu já tentei começar a ler várias vezes eu passo da página dois depois eu passo da página três e vou indo ele tá ali de vez em quando eu retorno mas agora eu quero igual o seu livro dos mortos depois eu fiquei se você morreu duas ou três vezes talvez tenha morrido mais do que isso eu tô muito vivo né e a outra coisa que eu quero deixar aqui registrada como é que eu aprendi a história da memória né eu vejo um pouco o indício é por aí eu vejo eu também tenho alguns cadernos eu tenho um caderno de sonhos eu tenho o caderno do tempo com o Nelson o tempo e informações com o Nelson agora tenho e vários caderninhos que estão lá com o caderno de uma enfim mas eu vou pular essa aí a impressão que eu tive é que o registro da memória e me lembra também Bergson né com a duração o registro da memória e quando você traz a imagem do trabalho da caixa de areia né eu fico assim que o o corpo deixa as suas pegadas na areia né então esse caderno como as pegadas que ficam para ser revisitadas e reorientadas e por aí e por último eu quero fazer uma pergunta bastante objetiva que é se você ainda faz oficina democrática porque eu quero fazer a oficina se você eu fazia essa é uma oficina que infelizmente só funciona presencialmente não dá não dá online e eu fazia no Sesc que não tenho feito mais eu estou vendo um novo espaço e nesse novo espaço independente do curso que eu fizer porque lá eu posso fazer o curso no tempo que eu quiser eu fiz uma época que chamava processos criativos né eu vou nós vamos passar pela colagem porque a colagem ensina muito do não pensar do não racionalizar tanto e você praticando isso quando você vai para o seu texto você tem mais facilidade em associar de uma maneira mais livre né então eu acho que é eu tenho um vídeo que deve durar se vocês tiverem disposição eu acho ele lindo lindo porque eu falo muita coisa enquanto eu faço e faço mostrando como é simples e banal se vocês tiverem vontade a gente pode assistir ele deve ter cerca de 20 minutos alguma coisa assim e é onde eu vou falando o processo e dando dicas com material que qualquer pessoa tem em casa aí você não precisaria fazer o curso você vendo isso pega o teu repertório e vai brincar vai experimentar e vai ver que as coisas começam a acontecer e quanto mais você faz é igual a bobagem mais você deixa aberto para que as coisas aconteçam porque isso do brincar que é um lugar meio comum que sempre se falam do inglês do to play e tal é isso é lúdico eu acho que nem eu acho que tem uma coisa mais sagrada ali em tudo numa criança brincando numa criança desenhando numa criança brincando com um boneco numa criança nela com ela mesma e assim como tem com a gente quando a gente está trabalhando nesse tipo de trabalho acho que tem um outro estado eu me sinto num outro estado quando eu estou fazendo isso essa sua fala me lembrou uma expressão um pensamento que é atribuído ao Picasso que ele dizia que o sonho dele o desejo dele era tentar desenhar como uma criança chegar a esse lugar porque a criança ela não está ainda formatada quando ela é bem pequena quando ela entra na escola ela começa a ser podada e ela vai entrando nas caixinhas nos lidrinhos enfim ela vai sendo formatada e aí isso resulta em todos nós aqui então esse momento em que a gente percebe que a gente tem a consciência disso de começar a desconstruir é um processo muito doloroso muito difícil porque exatamente recuperar aquele momento em que você podia estar liberto desse entorno que te castra te aprisiona te enquadra te formata te enjaula enfim eu acho que esse é um processo necessário que a gente precisa é necessário mas tem algo bem delicado porque as crianças embora elas não tenham sido formatadas as crianças são muito cruéis elas têm os instintos muito latentes elas são muitas coisas ruins elas aprendem mas elas aprendem a respeitar um pouco os espaços a controlar um pouco esse ego essa fúria que elas têm o ciúme a posse muitas coisas assim então o caderno é um lugar onde elas podem fazer o que quiser mas eu não quero voltar a ser criança eu quero não deixar de brincar que é bastante diferente é isso eu não deixo de brincar e eu converso com a minha criança negocio com ela que hoje ela é um demônio ela só deforma com o tempo não é voltar a ser criança mesmo exatamente é esse estado de não perder de ludicidade mas eu acho que quem faz o caderno quem dedica um tempo nos dias de hoje eu estou usando o bico de pena que é uma técnica medieval quem dedica um tempo a algo que não é desse tempo e que esse tempo não te dá você está brincando você está sendo lúdico você está conseguindo alguma liberdade você está saindo um pouco de um grande transe que é difícil tirar as pessoas desse lugar e elas não percebem a maioria não percebe acha que está sendo ela mesmo e não tem nada a ver com isso essa essa ideia do brincar no sentido mais sério digamos me lembra muito algo pensamento do Innicott psicanalista que era pediatra também ele diz que ele tem uma frase muito interessante que ele diz algo como existir é mais do que viver e ter um eu é mais do que existir e esse ter um eu ele diz que é um lugar onde a gente pode retornar e relaxar e esse relaxamento é justamente quando a tensão entre o interior e o exterior vai a zero digamos assim né e aí teria a possibilidade desse desse ato espontâneo desse gesto espontâneo digamos que ele chamaria de brincar desde da arte em todas as suas expressões a filosofia a ciência são formas de continuar brincando não é? Muito bem dito muito bem dito muito é isso essa justamente essa esse esse local não é? aonde esse gesto é possível aonde essa tensão entre interior e exterior vai a zero talvez é justamente aonde a gente aonde talvez né nessa reflexão aqui a gente possa pensar onde esses processos da tua escrita se dão em certa medida e eu fiquei na última fase dos cadernos do livro dos mortos ali quando a escrita vai se tornando desenho né talvez eu perceba e eu gostaria que você comentasse se fizer algum sentido é como se ali você tivesse uma topologia né você está percorrendo uma topologia né porque se percebe relevo se percebem buracos como caminhos enfim e essa questão justamente da memória né não num sentido prosaico né mas como essa essa realmente uma uma força criativa né eu acho que acho que está numa em algum lugar da temporada no inferno do Rambô ele diz que a memória é seria a fonte principal da da criação mas aí eu fiquei pensando vendo seu seu livro seus cadernos a memória a imaginação não é e como elas trabalhando você vai percorrendo essa topologia desconhecida enfim em si mesmo né tem isso e é um mapa que eu acho que quando eu registro uma daquelas páginas eu estou registrando ali coisas de memória ao mesmo tempo que eu estou criando eu tenho uma frase eu tenho como a escrita é realmente compulsiva eu tenho uma frase que eu chamo de coringa que se vem um branco eu jogo essa frase só de vir essa frase eu engato de novo tanto em memória tanto em criação tanto e essa frase para mim é ainda que o vale seja outra a sombra é a mesma então se me dá um branco eu vou escrever isso enquanto eu escrevo isso eu já vou seguir para outras coisas não deixar cair o fluxo né realmente eu estou mapeando eu percebi uma coisa terrível no desenho depois de muito tempo que eu começo sempre de um mesmo traço então eu comecei a tentar mudar esse traço na minha escrita eu não sei identificar exatamente o meu começo ainda por sorte porque é muito ruim você perceber um mecanismo que talvez ele não seja viciado mas ele seja primordial mesmo porque é dali que vem e talvez tenha que vir dali então eu estou mapeando realmente por isso falo que a minha ciência também estou mapeando muita coisa percebo às vezes quando o caderno é maior que quando chega num determinado ponto da folha alguma coisa volta a ocorrer tenho cada vez mais sido puxado por esse como diria a Rita vórtex esse vórtex tem me puxado cada vez mais e com a diferença que ele vem me puxando de uma maneira nem um pouco assustadora eu tento ir nele quando ele vem cada vez que ele vem eu tento pegar o máximo do que ele me dá porque ele não tem me levado definitivamente ele me leva e me sofre e no ponto que eu estou lá é onde eu tento mapear mais esse e num padrão linear assim numa página numa página espelhada numa página dupla é muito evidente esse movimento deixa eu achar um que é mais do que aqui por aí é muito evidente onde onde a curva começa onde a curva vai pra que lado ela puxa eu estou justamente permitindo ir nessa amarelo nesse vórtex a hora que eu sinto ele puxar um pouquinho a minha letra eu vou dando vazão pra esse lugar mas ele dura ele é físico ele tem espaços exatos então tem tudo a ver com a topografia realmente tem tudo a ver talvez seja mais ciência do que eu posso imaginar também vou falar aqui primeiro Alexandre nossa muito bem lembrado o Henricote aqui né muito bem lembrado aí eu queria saber o que que você falou temporada do inferno o que que é isso da onde vem de quem é isso é uma a outra mutaré essa frase que entra aí quando dá o branco ela é sua ela vem de uma algo que se aproxima depois que o Alexandre falar eu falo não e até sugerir se se você pudesse falar se esse livro teve uma importância pra você em algum momento ou não ou a obra do Rimbaud em específico mas respondendo é um é um livro é uma prosa poética de Arthur Rimbaud poeta francês eu li pouco também li essa obra em questão por coincidência também mas li muito pouco e há muito tempo é Arthur me toca mais assim muito profundamente tem alguns outros ali que mas esse essa frase voltando a frase a frase tem aquela tem um sermão bíblico lá que fala ainda que eu ande na sombra da morte qualquer coisa assim a minha é ainda que o vale seja o outro a sombra é a mesma a sombra da morte está sempre me assombrando ou colada no meu pé ou por perto assim então veio daí veio automática e eu gostei e fiz dela esse esse elo para quando sinto que está perdendo fluxo uma uma questão que me vem não sei se são mais coisas que eu ando pensando a partir por exemplo da sua obra da oficina que a gente está fazendo que é retomando um pouco a questão dos dos acontecimentos inesperados na na nossa biografia digamos ou na biografia de um personagem e aquilo é o disparador de algo a ser contado e eu fiquei pensando assim em sociedades ditas tradicionais as pessoas têm ritos passam por ritos de amadurecimento psicofísico biopsicofísico que são em geral rituais de morte e renascimento e e a gente nas sociedades modernas por mais que existem existam muitos povos digamos nessas nessa sociedade moderna não no sentido nacional né mas sei lá povo de Deus em vários povos que a gente poderia pensar mas esses ritos de alguma forma se perderam por mais que talvez estejam camuflados não é em outras instituições e tal mas eu fiquei pensando que é esses acontecimentos de amadurecimentos para as pessoas modernas para as pessoas modernas são contingenciais digamos assim e de alguma forma é é uma sorte tê-los por mais que sejam por exemplo experiências nem sempre prazerosas né experiências de quase morte por exemplo ou de um de um de um de um de um momento aonde parece que vamos enlouquecer por exemplo é mas como isso lendo seus livros ainda não li todos o livro dos mortos está chegando esse final de semana pretendo começar mas lendo e e escutando você falar dos seus livros é basicamente isso quer dizer é é um é um acontecimento que mesmo o interior é como uma força que vem de fora digamos e muda completamente né a vida dessa pessoa é e torna essa biografia narrável digamos assim tem uma questão importante aí que é interessante eu concordo também primeiro que tem o que vai acontecer você nunca previu ou mesmo que ter previsto não era assim e o que é o que eu acho que eu vejo mais difícil no externo no mundo atual é nos meus livros e em mim uma vez que eu passei isso eu falei isso no começo e falei muitas aulas isso muda tudo daqui para trás então não adianta eu tentar voltar a ser quem eu era porque isso é impossível e as pessoas tentam se apegar naquela última imagem e forçar a ser aquilo e aí eu acho que é um problema de uma grande doença porque elas não percebem que houve um rito e que houve uma passagem elas carregam aquilo mas de outra forma elas não vão voltar àquele ponto aquilo não volta e acho que a maioria estão presa a essa ideia que eu trato no livro que foi levantado que eu vi numa palestra de um filósofo argentino aquele estradejado ele fala sei falar o nome é quase isso o nome dele mas ele fala isso que é tão maravilhoso ele começa dizendo qual é o contrário da mentira é o contrário da verdade e as pessoas dizem a mentira e ele fala não o contrário da verdade não é a mentira o contrário da verdade é a aparência então você viver algo que te transforma e tentar voltar pelo que você está voltando para a aparência é a mesma coisa que a cigarra querer voltar a ser o exoesqueleto que é só um vazio que é uma coisa que ficou aquilo lá ela não cabe mais ali e se ela entrar ali ela vai ficar presa para sempre então é muito importante você guardar essa memória do possível que você tenha porque pode ser útil e principalmente saber que você já não é mais o mesmo logo no fim das primeiras páginas do meu livro o personagem fala que parece uma coisa do nada agora eu serei outro e assim somos outro carregando tudo mas somos outros ou já não somos aquele mesmo que não sejamos outros ou outro já não somos aquele ou aquilo eu penso isso e acho que isso reflete muito no meu trabalho também eu sinto eu não sei se você respondeu a pergunta da Rita sobre a frase se ela é sua a do vale respondi ela é uma frase de algum sermão bíblico que fala ainda que eu ande no vale das sombras o senhor qualquer coisa assim e a minha é mesmo que o vale seja outro a sombra é a mesma essa sombra está sempre não é a paisagem que determina a sombra a sombra está grudada no meu pé está sobre a minha cabeça se ela está não tem essa ilusão de que seja a culpa do bosque essa respondeu sim mas eu não sei se eu cheguei a perguntar mas me ocorreu de perguntar mas pode ser perguntado e esqueci de responder mas a Rita respondeu sim mas é sobre o filme de 20 minutos que está no YouTube esse não está no YouTube esse eu tenho aqui no computador se vocês quiserem ver ou da colagem mas eu não posso pôr no YouTube porque tudo que eu fiz eu ia disponibilizar no YouTube mas ingenuamente eu uso trilha sonora e a trilha sonora impossibilita o uso de poder postar eu tenho compartilhado isso em grupo com alunos e tudo mas não pode ser postado a gente podia fazer um intervalo de 10 minutos fazer um xixi vamos fazer vamos fazer vamos fazer e voltamos em 10 minutos voltamos 11 a gente volta 11 e 58 dá uma hora de intervalo isso não 58 ah não eu vi errado são 11 eu vi 10 e 58 tá bom perfeito 10 minutos ok eu vi 10 a gente volta eu vi 10 a gente volta o e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto